E aí E a ladinha, você quer também? Aquela faz Tem você também A da preta é você A da preta é você, rapaz A da preta é você A da preta é você Ah, eu quero o portão da vida! Vai, 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 vai! Cobra ali, rapaz! Mostra, coloca a cola pela... Coloca a cola! Dobrar inteiro assim!